Se tu nada na cena, chegamo e pum Tipo tatuagem, nós já te marcou Cês só querem treta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o continente É pequeno, caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Tchau 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 Tchau